Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje estou aqui para fazer a crítica com spoilers da série Elite, né, da primeira temporada. Eu já fiz uma crítica sem spoilers que eu vou deixar aqui no izinho para vocês assistirem se vocês ainda não terminaram a série, mas deixa o seu joinha por aqui mesmo que você não vá assistir o vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e vamos falar de Elite. Já temos três vídeos sobre Elite aqui no canal, vou deixar os três aqui na descrição porque os três são sem spoilers e esse vai ser o vídeo com spoilers onde a gente vai discutir tudo, desde a identidade do assassinado até a identidade do assassino até o se eu acho que foi legal, que não foi, enfim, né, a gente vai discutir tudo, todos os detalhes, todas as questões. Então se vocês ainda não terminaram de assistir Elite, parem o vídeo por aqui e voltem depois que vocês terminaram para a gente poder falar dessa série incrível, maravilhosa que me surpreendeu muito. Na crítica de Elite sem spoilers eu já falei bastante sobre o desenvolvimento dos personagens, sobre quebras estereótipos e sobre o que eu achei da série de uma forma geral. Então se vocês querem mais desse assunto, né, vocês podem ir lá no vídeo. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os acontecimentos de fato e a forma com que a série é levada durante os oito episódios. Eu acho que o primeiro detalhe é que oito episódios é um número excelente. Os episódios têm 40, 50 minutos, então eles são bem longos. Então oito episódios foi um ótimo número, eu não senti nenhuma barrigada, eu não senti nenhuma enrolação durante a temporada e pra mim isso foi sensacional, foi assim, excepcional, considerando tudo que tinha acontecido com a Netflix de tantos episódios extras e desnecessários que a gente tem visto nas outras séries, né. Eu acho que o mistério foi muito bem conduzido durante os oito episódios, né. Gostei muito que logo do primeiro episódio a gente descobre que a pessoa que morreu é a Marina e aí a gente vai ver que a temporada inteira vai girar em torno dela e em torno da vida dela e desses acontecimentos. Outra questão muito interessante foi o fato da Marina ter AIDS. Eu acho que apesar da gente ter cada vez mais séries adolescentes, essa questão da AIDS não é discutida em séries de forma nenhuma, é muito difícil. Eu acho que a última série que a gente teve uma discussão mais longa sobre isso foi Looking, que era uma série com o Jonathan Groff sobre jovens gays, então é óbvio que precisava ter essa temática, mas em séries adolescentes de escola mesmo é muito difícil a gente falar sobre isso. Inclusive fiquei triste que ela foi a personagem que morreu, porque eu acho que isso poderia dar pano pra manga pra um desenvolvimento muito, muito maior e muito mais incrível. E eu tava bem ansiosa pra ver isso, mas tudo bem, eu acho que até onde a gente foi teve pelo menos uma mensagem que eles passaram, eu acho que foi uma coisa bem interessante e foi uma questão que foi colocada em xeque em vários momentos. Tanto quando ela tá se relacionando com o Samuel e com o Nano, que ela fala que ela tem AIDS e tal e pro Samuel ela fala como uma forma de afastar ele e o Samuel, do alto dos seus 16 anos, pensa eu acho que isso não deveria fazer diferença até o momento onde a classe inteira dela descobre que ela tem AIDS e rola ali aqueles olhares de pena, né, aquela questão de um julgamento e que faz ela se sentir mal. E esse é o momento onde ela começa a descer ali pela espiral e ficar meio confusa sem saber direito o que fazer. Além disso é muito interessante que Marina estava grávida, né, como eu fiz a comparação, Elite parece bastante com How to Get Away with Murder na forma com que conta a história e é claro que tem a nossa personagem assassinada grávida também lembra bastante, né, a narrativa de How to Get Away mas eu acho que as comparações param por aí porque Elite consegue carregar o seu mistério por um outro viés, digamos assim e isso é muito interessante. O círculo principal, é lógico, acaba sendo a Marina, o Nano e o Samuel, né, e esse triângulo amoroso. Eu acho que o relacionamento da Marina com o Nano poderia ter sido um pouquinho melhor desenvolvido eu acho que eles poderiam ter se focado um pouco mais em realmente fazer daquilo um relacionamento e não só um, putz, fiquei grávida e agora a gente vai ter que fugir juntos porque no final eu senti que foi um pouco isso apesar de também sentir da parte do Nano uma vontade de estar com a Marina, né, mas enfim, eu acho que faltou um pouco de desenvolvimento. Já do lado do Samuel, né, eu ficava assistindo e pensando esse menino é muito trouxa ele vai ganhar o prêmio de trouxa do ano porque ele é muito trouxa. A menina causa pra caramba, destrata ele em muitos momentos ela usa ele em muitos momentos e ele continua lá, indo atrás dela e nananã, e nananã eu acho que ele poderia ter se ligado muito antes e ele teria evitado vários problemas pra ele, né mas tudo bem, eu acho que o Samuel me decepcionou um pouco com o personagem acho que ele poderia ter tido uma reviravolta, né e no final a gente vê que ele que acusou o irmão dele de ter matado a Marina e por conta dele que o Nano foi preso e aí a gente vê que o Samuel talvez não seja tão bonzinho, né ele tem aí seus momentos de raiva ele bate no Nano também em determinado momento mas eu acho que isso acabou ficando um pouco em segundo plano e ele ficou sempre muito pintado como esse garoto trouxa outro núcleo que me interessou bastante acho que é um dos núcleos que mais me interessou foi do Christian, da Carla e do Polo eu acho que eles têm uma história muito bem desenvolvida é muito interessante o Christian se sentir usado se sentir como um objeto dentro do relacionamento deles porque os dois têm um relacionamento, né em determinado momento eu achei até que eles iam partir para um relacionamento poliamor mas no final a gente vê que a Carla cansou do Polo e aí ela larga o Polo e decide ficar com o Christian, né ou pelo menos, enfim, continuar ali aquele rolo que ela tem com ele e é claro que isso é interessante mas quando o Polo é revelado como um verdadeiro assassino da Marina eu fiquei chocada eu achava que a Carla ia matar ela a Carla estava, assim, furiosa nos últimos episódios não conseguia nem olhar na cara da Marina e achei que ela ia ter esse momento de raiva e ia matar a Marina mas quem fez isso foi o Polo que estava cansado, que perdeu tudo e a Marina ainda estava lá ameaçando, né ela era a única forma dele tentar salvar o que restava do relacionamento dele com a Carla e eu acho que de alguma forma isso reacendeu, sim, essa chama e caso a gente tenha uma segunda temporada a gente vai voltar a ver o nosso trio ali eu acho que não vai ter tanto mais uma competição entre o Polo e o Christian com a Carla mas talvez eles realmente entrem nesse relacionamento a três isso ia ser muito, muito interessante de ver numa série eu ia gostar muito sério ao mesmo tempo, a gente tem esse desenvolvimento de que o Polo seria bi, né porque ele começa a se interessar pelo Christian ele começa a querer pegar o Christian também nesses momentos de sexo a três que eles têm e tal por causa do mistério, isso acabou também sendo deixado um pouco de lado mas achei interessante que eles resolveram tocar nisso, né a gente tem até uma cena onde ele engana tanto o Christian quanto a Carla pra rolar aquela situação, pra ele fazer sexo com o Christian eu acho que isso foi bem interessante mas é claro que isso causou um monte eu acho que poderia ter sido mais explorado se fosse em outras circunstâncias, né digamos assim acho que até ele poderia conversar com o Under que é o menino que é gay, né e poderiam ter, enfim, tido uma conversa sobre isso ou ele poderia ter ido no bar gay, de repente acho que isso seria bem legal mesmo e falando um pouquinho da Carla eu acho que ela é uma das personagens que mais me surpreendeu porque eu achei que ela ia ser a personagem mais sem graça e na verdade quem foi a personagem mais sem graça foi a Lu e ela acabou sendo uma personagem com ótimo desenvolvimento com uma ótima história e um ótimo final onde a Carla mostra que ela é fria, calculista que na verdade ela poderia muito bem ter sido a pessoa que mandou matar a Marina, né se a gente não soubesse que o Polo fez isso por livre e espontânea vontade dele, digamos assim mas eu acho que ela tem esse jeito de fria, calculista pra caramba isso é muito interessante porque ela tá ali com aquela carinha de menina inocente, fofinha, né mas é claro que o pai dela é um puta mafioso então é lógico que a gente teria uma personagem assim e além disso a gente tem aí nosso núcleo gay, né o Under e o Omar eu acho que o Omar é um personagem bem... mais ou menos assim como eu falei, o ator ele deixa a desejar em muitos momentos e ele é um personagem muito interessante por ele ser muçulmano, ele ser gay, ele vender drogas ele querer sair de casa, ele tem um monte de questões que poderiam ter sido trabalhadas mas eu acho que ele acabou ficando em segundo plano e a gente fica com o Under que se descobre gay fica com o Omar e começa a ter todas essas questões começa a questionar tudo que ele já fez na vida porque os pais dele querem que ele seja tenista e não é o que ele quer e aí eu acho que o Omar e toda essa descoberta desse... do lado gay dele, né começa a fazer ele perceber que a vida dele não tem que ser da forma com que os pais dele planejaram e nem vai ser e tudo bem então eu acho que foi muito legal essa mensagem que eles passaram acho que é um personagem que foi muito bem desenvolvido eu gostei muito, gostei muito só queria que o Omar tivesse tido o mesmo nível de importância e o mesmo nível de desenvolvimento e que o ator pudesse ter entregado uma performance à altura, né eu acho que foi o único ator que eu senti que tava um pouquinho mais largado ali aí a gente tem o Guzmán, a Lu e a Nádia, né o Guzmán que namora com a Lu e é o cara mais escroto da face da Terra ela é a menina mais escrota da face da Terra então claramente eles se merecem eu acho que a Nádia e a presença da Nádia começa a fazer o Guzmán trazer esse lado mais fofo dele um lado simpático dele, né, pra história o que é muito interessante porque dentro de casa e com a Marina, que é a irmã dele a gente vê que ele tem já um lado mais legal e não tão escroto quanto ele é na escola, né mas nos primeiros episódios ele tá assim... escrotíssimo ele fala o monge pro Samuel, pro Christian, ele causa e aí com o passar da temporada a gente vai vendo que ele vai mudando realmente, né a gente tem até aquele momento onde ele vai gravar ele transando com a Nádia ou ele na piscina com a Nádia e ele claramente desiste de fazer isso, muda de ideia ele inclusive assume pra ela eu acho que o Guzmán é um dos únicos personagens nessa série que tem a cara e a coragem de assumir os seus erros assumir os seus problemas, de pedir desculpas, de tentar se redimir nossa, pra mim ele é o personagem mais rico, o personagem mais bem trabalhado que se destacou muito, 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 muito e eu não me importaria se ele se tornasse o principal, né já que a Marina teoricamente seria a principal mas ela morreu, né e é isso, vida que segue, né, coitada mas é claro que a família do Guzmán também teve baques muito fortes o pai dele vai pra cadeia, ele perde a irmã depois então acontecem muitas coisas e ao mesmo tempo eles conseguem desenvolver ele como um personagem legal com um relacionamento interessantíssimo com a Nádia cara, gostei bastante, acho que esse relacionamento tem muito potencial pra se desenvolver numa possível segunda temporada e estou muito animada pra ver isso acontecer e por fim a gente tem o Nano que é o personagem mais incógnita pra mim eu acho que ele poderia ter sido o melhor desenvolvido mas tudo bem, acho que ok, né ele tem ali esse relacionamento com a Marina ele claramente sabe que ela gosta de um cara mais rebelde, assim porque é isso que eu falei, a Marina é aquela garota que quer se rebelar contra essa vida perfeita que ela tem e aí a gente tem esse relacionamento dela com o Nano dela tá grávida, deles irem fugir juntos e toparem ter o filho, né essa questão toda do relógio ter sido roubado e dela tá apoiando e não sei o que me incomodou um pouco porque a Marina claramente tinha suas dúvidas eu acho que, enfim, não sei eu não fiquei muito satisfeita com essa história mas é claro que isso levou ao assassinato então a gente vai entendendo, né exatamente o que aconteceu pra aqueles personagens chegarem naquele momento eu acho que uma amizade que me surpreendeu muito foi a amizade da Marina com a Nadia as duas acabam tendo uma amizade bem legal eu achei isso muito interessante mas a gente vai vendo que todos os personagens eles, em determinado momento da série tem o seu motivo pra querer matar a Marina e no final a gente tem o Polo que é uma surpresa bem grande porque realmente não é o personagem que eu tava esperando e o mais interessante é que o Christian sabe disso e agora o Christian vai ficar dividido entre saber quem é o assassino que é o Polo e não contar pra ninguém e continuar ali dentro do círculo da Carla, né e dessas pessoas ricas e ao mesmo tempo ver o melhor amigo dele que é o Nano indo pra cadeia sendo preso por uma injustiça por uma coisa que o Christian sabe que não foi ele que cometeu então eu acho que nesse momento eu vi que eles estariam dando uma abertura muito grande pra uma possível segunda temporada e eu fiquei bem interessada em relação a isso agora vamos falar um pouquinho sobre cenas específicas da série como eu disse, a série tem muitas cenas de sexo bem explícitas eu achei a que mais me chocou foi a cena da Marina com o Nano quando eles estão na casa dela foi uma cena muito digna de um filme pornô achei bem pesada a cena mas acho que é interessante porque acaba mesclando bastante com o estilo da série não é uma coisa que a gente tá acostumada a ver uma série tão adolescente com um conteúdo tão adulto me senti assistindo HBO me senti assistindo True Blood na verdade e a gente também tem muitas festas a gente tem várias festas diferentes a gente tem a festa do Samuel a gente tem uma festa da Marina a gente tem uma festa da casa da Carla a gente tem a festa da escola que é onde acontece então é muito interessante eles terem usado aquele teaser de festa pra divulgar mas que no final não era nenhuma festa da série que a gente achava que seria não era nenhuma festa da série era só uma festa criada por eles pra divulgar a série mas é claro que tem a ver porque a série inteira se passa por essa questão da festa né o relacionamento do Guzmã com a Nadia me surpreendeu muito eu gostei muito tanto deles como amigos quanto essa coisa a mais né que parecia que eles iam ter e acabaram não tendo a Lu no último episódio pra mim mostrou finalmente esse lado dela quando ela fala pro Guzmã que ela tá lá o tempo inteiro pra ele que ela vai ajudar ele a cena que o Guzmã meio que vai tentar se matar depois que tudo acontece e ela fica lá e ela fala pra ele várias coisas e ela abraça e ela chora e tal cara pra mim eu queria ver essa personagem a temporada inteira não aquela coisa super superficial que a gente viu um personagem muito X era o professor deles que a Lu ficava chantageando todo esse plot da chantagem eu achei um pouco desnecessário eu teria tirado é claro que teve a sua importância né no plot principal mas não era realmente necessário o pai da Nadia é um personagem que eu senti um pouco de ódio achei ele muito extremista achei que ele causou muito sem muito... ah ele não teve um momento pra se redimir também né de ter causado tanto ele queria tirar ela da escola e na verdade a gente não sabe exatamente se ela vai voltar ou não eu acho que no final deu a entender que ela vai voltar porque ela disse pro pai dela que ela vai voltar pra escola sem nenhuma questão né sem nenhuma necessidade de não falar com o Guzmã uma obrigação de fazer isso de fazer aquilo ela tá cada vez mais se tornando uma pessoa dela mesma ao invés de ser essa pessoa que os pais dela queriam que ela fosse tem toda essa história com a irmã dela e do Omar que desapareceu né que fugiu aí de casa e tal acho que essa irmã poderia fazer um retorno triunfal na segunda temporada bem no estilo Riverdale aparecer do nada e causar um monte acho que isso ia ser bem interessante a família dela tem muita coisa pra ser desenvolvida essa coisa da religião de estar tão próximo ali deles poderem discutir esses assuntos é muito interessante eu gosto como quase em momento nenhum ali o fato dos personagens serem gays ou bis ou enfim beijarem outros homens ou beijarem outras meninas não é uma questão pros personagens o próprio Guzmã que me parecia o cara mais intolerante é um cara que já de cara fala cara não importa se você beija outros caras tá tudo bem vida que segue eu acho que isso me surpreendeu bastante porque eles resolveram trabalhar outras questões do relacionamento gay né eu acho que eles resolveram principalmente falar sobre essa intolerância dos muçulmanos com os gays ao invés de falar simplesmente da sociedade ocidental de uma forma geral então acho que isso foi bem legal acho que é um destaque muito muito interessante pra série além deles terem falado é claro dessa questão da AIDS que realmente me interessou bastante eu acho que de uma forma geral Elite foi uma série muito incrível uma série que me surpreendeu muito positivamente foi tudo que eu tava esperando e muito mais o mistério foi bem dosado ao mesmo tempo que os dramas pessoais também estavam ali acontecendo então pra mim foi tudo extremamente bem equilibrado cara sério foi uma temporada muito feliz eu gostei muito eu fiquei muito satisfeita com o final e tô muito ansiosa pra eles confirmarem logo uma segunda temporada pra gente poder ver mais desses personagens ver essas reviravoltas ver o que vai acontecer nesse próximo ano da escola Las Encinas e comentem aqui embaixo se vocês gostaram de Elite se vocês gostaram do Assassino se vocês gostaram da resolução de tudo e a gente se vê no próximo vídeo um beijo eu vou deixar o próximo vídeo e aí eu vou deixar o próximo vídeo